Na verdade, todas as mulheres doentes com anemia falciforme, elas ovulam, elas menstruam, elas são férteis ao longo da vida. Então, é super comum, na verdade, as doentes com anemia falciforme engravidarem. A anemia falciforme é uma doença genética hereditária, ela é transmitida de pais para filhos. E a gente divide anemia falciforme em praticamente um grupo de doenças. A gente tem o termo correto, anemia falciforme, são aqueles indivíduos que eles herdam a mutação genética, tanto do pai quanto da mãe. Então, eles são o que a gente chama de homozigotos. E são indivíduos que vão ter, ao longo da vida, anemia crônica. Eles vão ter o que a gente chama de hemóris, então os glóbulos vermelhos deles vão sendo destruídos quando eles têm uma baixa da oxigenação. Isso vai levar o paciente a viver num sistema de anemia crônica, em um processo inflamatório crônico. Então, ao longo da vida, ele vai ter várias complicações decorrentes desse quadro de anemia, de hemólise. E as outras doenças que a gente tem, que são as hemoglobinopatias combinadas, você pode ter anemia falciforme com S-beta-talassemia, que também é um subtipo das doenças falciformes. Você pode ter outras hemoglobinopatias, como a doença S, da anemia falciforme com a hemoglobinopatia C. E a grande maioria dos pacientes, que na verdade não são doentes, são aqueles portadores, que são as pessoas que são traço falciforme, que eles herdam uma mutação ou do pai ou da mãe. Então, esses indivíduos, eles não são doentes, mas eles podem transmitir para os filhos a doença. Na verdade, todas as mulheres doentes com anemia falciforme, elas ovulam, elas menstruam, elas são férteis ao longo da vida. Então, é super comum, na verdade, as doentes com anemia falciforme engravidarem. O que pode acontecer, elas, por conta da anemia crônica, elas terem um pouco mais de dificuldade de engravidar do que as mulheres normais, mas, teoricamente, elas não têm nenhuma complicação. Inclusive, a gente sempre orienta as mulheres com doença falciforme, a gente faz o aconselhamento genético, porque se ela casar com um pai ou um marido, tiver o gênero da mutação, ela vai ter entre 50% e 75% de chance de ter uma criança com a doença falciforme também. Durante a gestação, a gente tem que suspender várias medicações que os pacientes tomam no período que não estão grávidas. É uma medicação amplamente utilizada, que é a hidroxureia, é uma medicação, teoricamente, teratogênica. Ela pode trazer complicações para o feto, para o bebê. Então, a gente tem que suspender essas medicações e, na gestação, a mãe fica praticamente sem nenhuma medicação que controla as complicações da doença. Em relação à transfusão, não é obrigatório. Não é porque a paciente está grávida que ela precisa tomar a transfusão, mas a gente sempre tem que manter a hemoglobina dessa paciente acima de 7, de preferência entre 7 e 8. Então, é comum, durante o período gestacional, ter uma demanda de transfusão maior do que no período que ela não está grávida. Então, as mulheres com doença falciforme que engravidam, elas são gestações de alto risco. Durante a gestação, aumenta muito o risco de abortamento, de trombose, de infecções. Então, elas já têm que ser acompanhadas com um grupo de obstetrícia, que a gente chama de obstetrícia de alto risco. Pós-parto, a gente tem sempre uma complicação no puerpério, isso é comum para todas as mulheres. Então, elas têm que, durante o período do puerpério, também serem acompanhadas mais de perto, consultas semanais, mensais, até os primeiros três meses pós-parto. Durante a gestação, a doença não é transmitida. A doença é transmitida durante a fecundação. Todas as mulheres com doença falciforme, elas são o que a gente chama homozigotas. Elas têm os dois genes mutados para a doença falciforme. Então, obrigatoriamente, ela vai passar um gene para o bebê. Se o marido, o pai da criança, também for um portador, se ele for doente, obrigatoriamente ele vai passar também um gene mutado. Então, uma mãe e um pai doentes, eles vão ter um filho doente com certeza. Se a mãe for doente e o pai for traço, ele for portador, esse risco é entre 50% e 75% de chance. Durante a gestação, essa condição clínica já foi determinada na fecundação. Então, você não tem risco de transmissão. E a gestação, ela é acompanhada com obstetra normal, de preferência num centro especializado, com consultas mensais. Quando vai chegando mais perto da época do parto, as consultas têm que ter no intervalo menor, de preferência semanais ou a cada 15 dias, para a gente ir monitorando a anemia ou outras complicações. A condição doença falciforme, ela não determina a indicação do parto. A indicação é obstétrica. Então, o obstetra que está acompanhando aquela paciente, ele vai determinar ali a condição, se vai ser um parto cesárea ou um parto vaginal. Na prática, a gente acaba vendo que a maioria dos pacientes acabam indo para um parto cesárea, porque as pacientes ficam com anemia, têm um risco de sangramento. Então, a gente consegue organizar e planejar um parto cesárea de uma forma mais adequada. Quando a criança nasce, quando ela nascer doente, com a doença falciforme, hoje em dia é obrigatório em todo o território nacional, no teste do pezinho, na triagem neonatal, a gente faz a pesquisa para a pesquisa da doença falciforme. No teste do pezinho, o que é feito, na verdade, não é a pesquisa da mutação, a gente pesquisa a presença ou não da hemácia falsizada. Então, é um teste que a gente chama de screening. Então, quando esse teste vem positivo, essa criança tem que ser, aí sim, investigada para ver se ela tem a pesquisa da mutação ou não, com testes mais específicos. Porque no teste de triagem, você pode pegar só um portador da doença, não necessariamente ele vai ser doente. E fazendo o diagnóstico na primeira infância, essa criança tem que ser direcionada para um centro de referência, ela vai ser acompanhada com pediatra, com toda a rotina de pediatria, mas tem que ser acompanhada desde o início com um hematologista para a gente poder ir controlando e fazendo ao longo da vida os exames específicos e os cuidados dessa criança para ela ter uma infância relativamente normal. A gente sabe que a mortalidade da doença falciforme na primeira infância é um problema de saúde pública. A principal causa de morte na África, por exemplo, de doença falciforme é por infecção nessas crianças até os 5 anos de idade. Então, por isso, é obrigatório essas crianças serem acompanhadas em centro de referência. Legenda Adriana Zanotto